Ó Maria Santíssima, Mãe querida de todos os brasileiros, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, vimos a Ti com humildade e confiança, reconhecendo os milagres que ao longo dos séculos tens realizado em favor daqueles que a Ti recorrem com fé sincera. Tu, que surgiste das águas para guiar os pescadores e se tornaste luz e amparo para todos os que clamam por auxílio, és fonte inesgotável de graças e bênçãos. Maria, Rainha dos Céus e da Terra, sabemos que em Ti encontramos refúgio nas horas de aflição, consolo nos momentos de dor e esperança quando a vida parece obscurecer-se. Em Tua intercessão poderosa, vemos manifestar-se o poder do amor divino, que cura as enfermidades do corpo e da alma, que restaura a paz nos corações atribulados e que abre caminhos onde parecia não haver saída. Tu, que és modelo de amor e devoção, ensina-nos a confiar plenamente na providência divina e a entregar-te nossas necessidades mais íntimas. Hoje, Maria, reunimos-nos diante de Ti para suplicar que derrames sobre nós Tuas graças abundantes. Pedimos por curas físicas e espirituais, por milagres que superem nossas expectativas, por libertação das amarras que nos impedem de viver plenamente a vontade de Deus. Aceita, Mãe amada, as intenções que depositamos agora em Teu coração imaculado. Conhecendo Tua bondade infinita e Tua ternura maternal, confiamos que atenderás nossas preces segundo a vontade do Pai. Fortalece-nos na fé, na esperança e no amor, para que, seguindo Teu exemplo, possamos ser instrumentos de paz e reconciliação neste mundo tão carente de Tua presença maternal. Nossa Senhora Aparecida, Estrela da Evangelização, conduze-nos sempre mais perto de Teu Filho Jesus Cristo. Ampara os enfermos, conforta os aflitos, protege-os desamparados. Que Teu manto sagrado nos cubra e nos proteja todos os dias de nossa vida, até que possamos contemplar a face gloriosa de Deus na eternidade. Ó Maria Santíssima, Mãe amorosa e cheia de graça, em Te depositamos nossa confiança e esperança. Sabemos que és capaz de transformar nossas vidas e de interceder por nós junto ao Teu Filho Jesus. Diante das dificuldades que enfrentamos, clamamos por Tua ajuda poderosa. Tu que conheces nossas angústias mais profundas e nossos desafios mais íntimos, acolhe nossa súplica que concede-nos a graça que tanto necessitamos. Olha, ó Mãe querida, pelos doentes que sofrem em hospitais e em seus lares, pela solidão daqueles que perderam a esperança, pela tristeza dos que choram a perda de entes queridos. Toca com Tua mão maternal aqueles que enfrentam batalhas contra doenças graves. Dá-lhes força e coragem para enfrentar cada dia. Maria, estrela da evangelização, ajuda-nos a ser testemunhas do amor de Deus em nosso mundo. Ensina-nos a amar como Jesus amou, a perdoar como Jesus perdoou e a servir como Jesus serviu. Que em cada gesto de caridade e compaixão possamos refletir a Tua luz e o Teu amor. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, protege nossa pátria e guia nossos líderes para que governem com justiça e sabedoria, buscando o bem comum e o desenvolvimento integral de todos os cidadãos. Alcança, Mãe querida, a reconciliação entre irmãos divididos, a paz nos corações aflitos e a prosperidade naqueles que enfrentam dificuldades econômicas. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, aceita nossas preces com amor de Mãe e intercede por nós junto a Teu Filho Jesus. Que possamos sempre caminhar sob Tua proteção, renovando nossa fé e nossa devoção a cada dia. Confiantes em Tua bondade infinita, aguardamos com esperança as graças que, com certeza, nos concederás. Amém. Deixe suas intenções nos comentários, para que juntos possamos elevar nossas vozes a Nossa Senhora Aparecida, confiantes na Sua intercessão junto a Deus. Que Suas bênçãos se derramem sobre todos nós, fortalecendo-nos na fé e na esperança. Ao final do vídeo, agradeço a todos que participaram desse círculo de oração dedicado a Nossa Senhora Aparecida. É um momento de profunda gratidão por estarmos unidos em fé e esperança, confiando na intercessão poderosa da Virgem Maria. Amém. Gostaria de convidar você a se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas orações e conteúdos inspiradores. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, gostaria de fazer um pedido especial. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que você conhece. Assim, poderemos alcançar mais corações necessitados de paz, cura e bênçãos. Juntos, podemos multiplicar as graças que recebemos através da poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que Maria, Nossa Mãe Celestial, continue a nos abençoar e a guiar nossos passos no caminho da fé. Que Suas mãos maternais estejam sempre estendidas sobre nós, concedendo-nos Suas graças e proteção. Obrigado mais uma vez por sua participação e por compartilhar este momento de oração comigo. Que Deus te abençoe abundantemente, hoje e sempre.